2017 foi o ano que nós casamos. Eu vinha de uma vida repleta de aventuras, sonhava em conhecer o mundo e viajar. Eu, apesar de estar focada na profissão que estava construindo, também partilhava do mesmo sonho, viajar e viver mais um mundo. Tínhamos uma vida boa e caminhávamos na direção de uma vida perfeita, aos olhos da sociedade. Empregos estáveis, um teto bom para morar, planos de ter filhos e etc. E assim, o nosso sonho de viajar pelo mundo foi ficando em segundo plano. Porém, a rotina amassante, os empregos que não faziam mais sentido, foi despertando cada vez mais essa vontade de conhecer novos lugares, culturas e pessoas. A percepção de que a vida é uma só e que devemos viver de acordo com aquilo que acreditamos ser o melhor para nós, foi fazendo cada vez mais sentido. Então, não tinha mais jeito. Já não estávamos mais realizados vivendo de acordo com padrões impostos por uma sociedade. Precisávamos viver o nosso sonho. Porém, várias dúvidas surgiam. E uma delas era, como viver viajando se não éramos ricos? Acreditamos que essa seja a dúvida que a grande maioria das pessoas tem. Afinal, para rodar o mundo é preciso muita grana. Era o que pensávamos. Mas após muita pesquisa e análise, entendemos que tudo isso depende da sua forma de querer viver a vida. E força de vontade para fazer isso acontecer. Tem gente que viaja com grande quantia de dinheiro, que precisa de anos e anos de planejamento. E tem outros que vai com o que tem, e sem pensar duas vezes. E nenhuma forma está errada. Afinal, cada um vive de acordo com seus princípios e regras. Fala galera, eu sou o Gui. E eu sou a Keila. Nós viemos aqui contar para vocês que sim, realmente é possível viajar o mundo. E de acordo com a sua realidade. Nós vamos mostrar o passo a passo que a gente vai fazer para atingir esse nosso sonho. Que é viajar o mundo. Então espero que vocês sentem o dedo nesse like, se inscrevam no canal e possam acompanhar a gente nessa trajetória cheia de aventura. Vem que a gente!